William, não sou eu quem falo isso, a Bíblia fala Sobre o fenômeno que acontecerá na Terra Não, não, não é a guerra Que já vemos por além Esse fenômeno acontecerá Desapercebidos Apurem os ouvidos Para a notícia que irá surgir Surgir Cadê o meu filho? Canta isso! Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos! As redes de TV vão noticiar Na rádio não vou parar de falar E o grande fenômeno aconteceu Muita gente desapareceu E muitos vão dizer E muitos vão dizer Vão até pensar Será que foi o disco do valor? Só então depois Foi o arrebatamento E o povo subiu E a igreja subiu Ao encontro de Deus E o que aconteceu? Foi o fenômeno Só quem acredita canta Se prepare Se prepare Sem levar Na febre Se prepare Ao encontro Ao encontro Do meu filho Jesus Cristo Jesus Cristo Quem deve levar? Quem deve levar? Jesus Cristo Quem deve levar? Quem deve levar? Sua igreja Só quem acredita canta É o menor E cantar no coro celestial Adorando ao corrente Santo, Santo E cantar no coro E cantar no coro Adorando ao morreiro Santo Mesmo Mesmo que eu sofra Nada vale Enquanto de chegar Sem ver o lar O Deus Eu venho de chegar Eu sei que não Vou mais chorar 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 E aqui eu encerro Vai maior, vai maior, vai maior Vamos, vamos Mais perto do monte Mais perto da paz Que tanto contere Mais perto É mais perto E o medo Que me para Cantar Então me diga Que me faz Seu exército E que me faz Que me faz A tempestade A tempestade E o medo E o que você merece Mas a vez É tudo É tudo Só quem vai subir Eu também Eu vou subir Eu vou subir Eu vou enlocair Eu vou enlocair a casa Eu vou enlocair a casa Eu vou enlocair Amor, tudo vejo É cá Certão me guardo Eu vou enlocair O seu Leon Fearingá 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 ق BP Minima Amém